No mundo de trading, tem uma dor diferente que eu vejo, que a gente vê pelo menos a galera falando, que é uma dor de corno, que é tipo, tinha uma tese, não foi, não conseguiu vender, não conseguiu comprar, o negócio vai, às vezes você é estopado, perde, sei lá. Qual foi a maior de todas que você lembra da sua carreira inteira? Aquela que você falou, puta, essa daqui, você fez até conto, falou, nossa, eu ia ganhar tanto. Eu não durmo até hoje. Eu tinha uma posição no impeachment, que logo que o Temer ia assumir, eu achava que o juros era 14,25, que o Brasil estava no buraco, que tinha que cair aquela taxa o mais rápido possível. E aí eu tinha a opção de IDI. E aí o que aconteceu? Como eu achei que o Temer ia subir, a primeira medida que ele ia fazer era cair o juro no mês seguinte. Aí o Willian assumiu, ele quis fazer a credibilidade funcionar primeiro, ancorar, a palavra certa, ancorar as expectativas de inflação para depois cair a meta, a taxa Selic. Puta, isso aí demorou. Aí começou, um mês não vai, dois meses não vai, três meses não vai. E aí eu fui aumentando, porque eu não, como eu sempre operei mercados líquidos, e eu não gosto de dar juros no Brasil, pelo passado lá em que eu já tive, eu opero IDI dado via opção. Então eu fui aumentando a minha posição de juros cada vez que passava o mês, eu aumentava a aposta no mês seguinte. Então passou o mês, passou dois, passou três, passou quatro. No quinto mês ele tinha que cair, senão eu ia quebrar. E aí é o seguinte, eu me lembro até hoje, ele assumiu em, acho que em abril, em outubro era o deadline para ele cair. Eu já estava enforcado, eu tinha 40% dos contratos em aberto, nessa opção. Nossa. E aí o que aconteceu? Ele caiu, só que ele tinha, pô, 14,25 era a taxa, ele tinha que cair 2,5 para mim dar uma pancada e sair comemorando. Aí ele não, ele foi lá e caiu 0,25. Pô, esse cara está de sacanagem. Aí eu, para ainda sobreviver no outro mês, que tinha, era o próximo era em dezembro, aí ele caiu 0,75, eu ainda levava algum para casa e estava feliz. Se ele desse 25, eu ia perder uma puta grana ou eu ia rolar para janeiro. Aí que é o que você mantém um patrimônio só por causa da alavancagem. Porque é o seguinte, eu já estava perdendo, perdi uma puta grana. E aí é o seguinte, ou eu vendia tudo que eu tinha para rolar e apostava, ou eu assumia que eu perdia para outro. Você tem que ter juízo uma hora na vida e aceitar que perdeu. Foi o que eu fiz. Eu falei, bom, daqui não dá, já perdi 70% do caixa, 80%. Perdi água. Eu não rolei a posição. Ele deu 2,5, 2,025. Quando foi em janeiro, eu não rolei. Ele foi lá e deu 75. Na próxima, ele deu 1. Ancorou. Aí ele me arrebentou.